Ana, você que tem filhos pequenos deve estar por dentro desse grande interesse da criançada por aquelas correntes de esferas coloridas, os chamados neocubes. Pois é, Roberto, isso virou uma febre entre as crianças que vão criando diferentes formas, só que é algo muito perigoso. Exato, é isso que eu queria falar aqui. O Inmetro está preocupado com essas bolinhas magnéticas que são vendidas no comércio eletrônico como brinquedo, mas que, na verdade, Ana, se não tiver um adulto por perto, elas podem se tornar um grande perigo para as crianças. Confira aí na reportagem. Otávio é pai de Esther, de 3 anos, e Isabelle, de 9. As meninas brincam no parque sobre o olhar atento. Cuidado que ele leva também na hora de comprar brinquedos. A gente verifica a faixa etária, é recomendada para a criança, e se tem peças que sejam muito pequenas, que possam ser engolidas. Essa mãe também é cuidadosa quando vai escolher um brinquedo para o pequeno Abner. Ver se ele é certificado pelo Inmetro, é a faixa etária do brinquedo, e se tem pecinhas que soltam, se tem peças muito pequenas. Isso é muito importante, porque pode engolir, ter um acidente, então a gente tem que ficar bem preocupada com isso. E falando em brinquedo, um produto negociado no comércio eletrônico vem preocupando o Inmetro, o Neocube, também conhecido como cubo magnético. É um conjunto de esferas coloridas de ímãs de neodímio, que toma a forma que a sua imaginação permitir. Por causa de registros de acidentes graves com crianças, o Inmetro faz um alerta aos pais e responsáveis sobre os perigos do produto vendido equivocadamente como brinquedo. O que nós orientamos é que este produto foi fabricado, idealizado, para fins fisioterápicos, combate ao estresse e outras categorias, não para brinquedo. E aí pedimos que os pais tenham essa orientação. E ao mesmo tempo, informar que o comerciante flagrado vendendo para esse fim está sujeito às penalidades previstas na lei. Brinquedo é coisa séria. Antes de comprar um para criança, é bom verificar para que idade é indicado, se contém peças pequenas que oferecem riscos à garotada, que pode engolir ou inalar. E no caso do Neocube, são mini esferas de cerca de 5 milímetros com alta força magnética, que se engolidas, podem grudar no intestino e causar obstrução, infecção, perfuração ou até mesmo a morte. Se possível, os pais não devem comprar esse produto. Se os pais têm uma criança pequena em casa, eles devem evitar a compra desse produto. Porque são pequenos cubinhos, pequenas bolinhas que podem se soltar e a criança curiosa, pensando que é um doce, pensando que é algo comestível, pode pôr na boca. Um perigo, né, Roberto? Ainda bem que, por enquanto, os meus estão mais interessados naquele cubo mágico tradicional, que não é magnético. Muito mais seguro, né, Ana?